Esse é mais um vídeo com o Zé de camiseta vermelha. E por que que isso tá acontecendo? Porque eu faço os vídeos todos no mesmo dia e eu não fico trocando de camiseta. Sei que não precisa justificar, mas é bom falar assim, né? Porque vocês vão falar assim, os coitados meninos só tem uma camiseta. Bom, eu trouxe pra vocês hoje o trabalho que dá pra fazer com a Fruntura e o Gin usando cartelas, aquelas cartelas que a gente usa pra máquina. Então, se você quer ver isso, eu te espero logo depois da vinheta. No vídeo de hoje eu vou trazer pra você o ponto Tuque, só que utilizando cartelas na máquina e em conjunto com a Fruntura pra formar um tecido diferente. É tudo muito simples, eu já ensinei no vídeo de 7 pontos automáticos que você faz com cartelas na máquina e o Gin, a utilizar aí como é que faz o ponto Tuque na máquina. E hoje eu vou mostrar a aplicação dele com a Fruntura. E a gente vai utilizar pra isso a malha cheia e eu vou mostrar aqui pra vocês agora. A gente vai trabalhar com todas as agulhas da máquina e da Fruntura. A alavanca de meio passo é claro sempre no H pra trabalhar com todas as agulhas. O fio, é importante eu dizer que aqui eu estou utilizando o fio de dois cabos, né? Um fio composto por dois cabos, 2,28. Pra fazer ele a gente vai selecionar algumas cartelas e essas cartelas a gente identifica aquelas que a gente pode utilizar com o ponto Tuque na máquina. Gente, eu sei que é Tuque a pronúncia correta, mas eu vou falar Tuque a partir de hoje, tá? Que é o que eu sempre falei. Então, essa cartela aqui que é a 8D do conjunto da máquina que eu tenho, essa daqui, qual que é a característica dela que identifica ela pra ponto Tuque? Eu tenho aqui sempre uma área perfurada maior do que a área não perfurada. Porque o que recolhe o fio na agulha é a área não perfurada. Portanto, aqui eu vou ter recolhendo só nessas duas... nesses dois pontinhos aqui que tá um em cima do outro sempre intercalados aí por área perfurada. Isso é importante pra identificar a cartela de Tuque. Reparem que nessa cartela aqui também eu tenho a área não perfurada menor do que a área perfurada. Então, o que vai recolher são esses grupinhos aqui de dois pontos um em cima do outro. E aí pode ser um em cima do outro, pode ser até quatro, até seis, dependendo do ponto. Mas um do lado do outro sem perfurar não dá certo. Mas existem as exceções. E as exceções, nesse caso, a gente consegue ver na cartela 6D desse mesmo conjunto, tá? Essa anterior que eu mostrei aqui agora é a cartela 5D. Então, aqui a gente sabe que tem pontos sem perfurar um do lado do outro, mas eu tenho até dois no máximo. E até aí, pra fazer o trabalho junto com a frontura, eu consigo usar. E o caso dessa cartela aqui, eu também consigo usar fazendo Tuque na máquina, não tem problema nenhum. Então, essa questão da cartela, embora eu já tenha deixado isso claro no vídeo de sete pontos, né, é bom reforçar. Pra fazer o ponto, a gente vai utilizar a mesma técnica pra fazer o ponto Tuque. Então, eu vou colocar a cartela 8D no painel da máquina, e aí a gente vai tecer da mesmíssima forma que a gente tece quando tá utilizando o ponto Tuque somente com a máquina. Eu vou colocar aqui a cartela na primeira carreira sempre, né, e vou travar, porque a primeira carreira que a gente passa com o carro é pra selecionar agulhas. Coloquei a cartela, a cartela já tá travada na carreira 1, e aí eu venho com o carro colocando ele na posição KC, certifico de que o carro engata na correia de transmissão que fica aqui atrás, e eu vou passar uma carreira. Uma coisa importante, gente, porque dois fios e também porque que eu uso uma regulagem aí, no caso aqui eu tô usando regulagem 3 na máquina e 3 na frontura, porque eu tô recolhendo o fio na agulha. Eu não posso trabalhar com um fio muito grosso, porque senão não dá certo, quebra a agulha, entorta a agulha, o fio arrebenta, não descarrega, uma série de coisas acontecem. E tá na regulagem 3, mas eu vou colocar na regulagem 4, então 4 na máquina e 4 na frontura. Vou destravar a cartela e vou tecer. Lembrando que antes de tecer, gente, o Zé esqueceu do que? Apertar as duas teclas Tuque. Não tem problema, é claro, eu tenho que apertar antes, né? Depois da primeira carreira, ou melhor, depois de destravar a cartela, eu já aperto as duas teclas Tuque do carro da máquina, e aí sim agora eu vou começar a recolher. Muito cuidado, sempre observa se tá tecendo corretamente, se os pontos estão descarregando. Por que que eu tô tecendo aqui enquanto vocês estão olhando pra mim aí tecendo? É pra mostrar pra vocês que funciona, que dá certo, é uma alternativa que vocês têm de ponto. E aí também, uma coisa importante, eu vou mostrar a amostra que eu fiz antes de fazer o vídeo, e é legal eu dizer pra vocês o seguinte, não existe um ponto que seja limitado, tá? A gente consegue fazer muitas coisas na máquina de tricô com esse tipo de técnica que eu tô ensinando agora, principalmente, assim como no ponto, naquele vídeo que eu vou colocar inclusive na descrição, que eu falo sobre os pontos deslocados, o primeiro vídeo que eu abordei com a frontura, trabalhando com o ponto Tuque também na frontura, e eu vou deixar na descrição desse vídeo como eu já falei, tá? Então, a amostra dessa técnica aqui, com essas três cartelas que eu mostrei pra você é essa daqui. Então, a cartela que tá no painel, que é a 8D, ele vai dar resultado nesse tecido aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte assim com ele, ó, pra que você veja que existe uma... É até aqui, tá? Existe uma diferença de como você olha o ponto, pelo ângulo que você olha o ponto, e a formação que ele faz. Então, aqui a gente consegue ver um desenho semelhante ao que tá na cartela, que geralmente o Tuque dá pra ver, né? Aí a gente tem aqui a cartela 5D, que faz outro padrão, né? Faz outro tipo de desenho, ela tá entre essa lista aqui de ponto liso e essa daqui, então aqui é a cartela 5D. E a última cartela que a gente utiliza aqui, que é aquela cartela que eu falei que é um pouco diferente, que pode ter aí dois pontos sem perfurar um do lado do outro, mas é só até dois, né? É essa daqui. Que forma esse ponto que parece aí um listrado de textura na vertical. E o avesso delas é muito parecido, né? Esse daqui é o da primeira, da segunda, da terceira cartela, ele acaba sendo meio parecido, mas o direito, que eu chamo de direito, é claro, a gente aí tem um tecido diferente, com padrão já que a cartela fez. O legal desse tecido aqui, eu vou explorar um pouco mais porque a técnica é muito fácil, né? Não precisa ficar mostrando muito. O legal desse tecido é que ele tem uma uniformidade muito, muito boa, e por ele trabalhar com o tuque, ele ganha em elasticidade e também ganha em largura, certo? Então você tem aí uma representação, mesmo com dois fios, daquilo que você tá colocando na máquina. Então se eu tenho lá 10 centímetros de agulha, de agulha, tá? Eu meço de um lugar ao outro 10 centímetros. O tanto de agulhas que tem lá dentro, eu não sei. Mas, se eu tenho 10 centímetros na máquina, muito provavelmente eu vou ter 10 centímetros de tecido. Então isso dá pra fazer mantas grandes e mantas compridas também, né? Isso é uma das aplicações. Dá pra fazer cachecol, dá pra fazer blusa, a peça inteira. Então, gente, com esse vídeo hoje eu encerro, muito provavelmente, a não ser que suje alguma coisa aí no meio do caminho, os vídeos com a máquina Eugene e também com a Fronture Eugene. Essa é a técnica do dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, é claro. Se você gosta do trabalho que eu tô fazendo e quer apoiar financeiramente, o link do Apoia.se tá na descrição desse vídeo. É claro, vou pedir pra você, se não for inscrito no canal ainda, faça a sua inscrição agora mesmo. Curte esse vídeo e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. E se você chegou até aqui, eu agradeço de coração. Muitíssimo obrigado mesmo. E eu vou deixar aqui no vídeo de cima o vanizado, que é o bico vanizado que eu já ensinei na semana passada. No vídeo aqui de baixo, o listrador trabalhando com cartelas. E aqui, na cara do Zé Felizão na Praia, você se inscreve no canal. Até semana que vem. Tchau, tchau.